O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado Eu sou, segundo a um bonde bolado Eu sou, que batida está ligado com o seu comando É a bruxa e massacra os alemão Se os inimigos tentar, pode crer ficar no chão Sou gato e bonde perverso, olha o segundo comando Cabernão, bonde pesado, no estilo colombiano Moraria é só lazer, é nossa concentração Quando é jogo do Vitória, saímos de galerão Olha o bonde do Barbalho, Campo Grande, Nazaré Segundo eu tá fortemente, vou dizer como é que é Bonde do Polite, ama Pelourinho e Calapá Vitória, Jardim, Baiano, chama e chama, é nóis que tá Tem o Largo, 2 de Julho, bonde da Avenida 7 Se tu não acredita, a tentação que faz o teste E o vermelho e a fita, o centenário e a barra Bonde do engenho velho, Garcia e a peça Canela e Barris, bonde da Federação Que comanda os imbatíveis da torcida do leão Esse é o comando, o centro tá ligado, é tradição Você tem que respeitar o bonde do segundão É pura disposição, o do negro até morrer Bagulho aqui é louco, Cabernão é nóis, tá eu? O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado Eu sou, segundo é o bonde bolado Eu sou, o batido está ligado, é nóis E aí, segundo comando, tudo nosso O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado Eu sou, segundo é o bonde bolado Eu sou, o batido está ligado, com o seu comando É a bruxa e massacra os alemão Se os inimigos tentarem, pode crer ficar no chão Sou tatuíbo de perverso, olha o segundo comando Cabernão, bonde pesado, no estilo colombiano Moraria é só lazer, é nossa concentração Quando é jogo do Vitória, saímos de Ganeirão Olha o bonde do Barbalho, Campo Grande, Nazaré Segundão tá fortemente, vou dizer como é que é Bonde do Polite, ama Pelourinho e Calatá Vitória, Jardim, Baiano, chama e chama é nóis que tá Tem o Largo, 2 de Julho, bonde da Avenida 7 Se tu não acredita, tenta só que faz o teste E o Vermelho e a Fito, o Centenário e a Barra Bonde do Engenho Velho, Garcia e a Graça Canela e Barris, bonde da Federação Quem comanda é os imbatíveis da torcida do Leão Esse é o comando, o centro tá ligado, é tradição Você tem que respeitar, o bonde do Segundão É pura disposição, o do negro até morrer Bagulho aqui é louco, o tabernão é nóis Aê, o centro da cidade é nosso, tá tudo dominado O centro da cidade é nosso, tá tudo dominado Eu sou, Segundão, bonde bolado Eu sou, e batido está ligado, é nóis E aí, segundo comando, tudo nosso Tudo mais, tudo mais, tudo mais Olha aí!